Ezequiel 37 A mão do Senhor estava sobre mim e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, Tu o sabes. Então ele me disse, profetize esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos, farei um Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne e os cobrirei com pele. Porei um Espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia Espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, Filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé e era um exército enorme. Então ele me disse, Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu Espírito em vocês e vocês viverão e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Creia que hoje Deus está abrindo túmulos. Creia que hoje Deus está fazendo sair e com vida e muita vida e vida em abundância. E ele diz, então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Amado, uma palavra gloriosa aqui, onde nós acabamos de ler em Ezequiel 37, que nos fala da visão do vale de ossos secos. Onde nos mostra que nem mesmo a morte é mais poderosa do que Deus. O mundo costuma dizer que só não há solução para a morte. Não é verdade? Mas até para a morte existe solução. E Deus mostra na palavra Jesus ressuscitando os mortos. Para nos fazer entender que não existe nada impossível para Deus. essa mensagem no dia de hoje ela renova a nossa esperança. Em uma visão Deus ele leva o profeta Ezequiel para um vale cheio de ossos. Um lugar onde estava repleto ali de ossos humanos e a Bíblia diz que eles estavam lá há muito tempo esses ossos. preste bem atenção aqui nessa palavra que Deus quer falar com você uma mensagem para você para aquela história que você pensa que não tem mais solução que não tem jeito. E você olha para essa situação e está olhando para ela sem esperança. Por quê? Porque os ossos estão sequíssimos. Ah! Como as irmãs de Lázaro dizem a Jesus quando Jesus chega e Lázaro já tinha ali sido colocado morto há três dias ela diz se o Senhor não estivesse aqui o meu irmão não teria morrido. Quando uma coisa é recente a gente sempre tem esperança, né? Ah, Jesus faz agora se o Senhor não fizer agora não vai dar mais para fazer depois. Ah, Senhor mas já faz tanto tempo há tanto tempo que ele está aí agarrado nesse vício há tanto tempo que eu já percebo que o amor se esfriou que o meu casamento acabou há tanto tempo que eu estou enrolado nessa situação amarrado aprisionado e essa mensagem chega hoje para renovar a tua esperança porque os ossos estavam lá há muito tempo estavam muito secos sequíssimos é o que diz algumas traduções da Bíblia Sagrada aí Deus pergunta a Ezequiel Ezequiel olha aí esse tanto de ossos osso de gente esses ossos aí eles podem voltar a ter vida? Ezequiel responde Senhor quem sabe é o Senhor tu sabe Senhor o Senhor está falando aqui sobre uma nação que for entregue aos seus inimigos porque tanto os seus reis quanto o povo haviam se desviado dos caminhos do Senhor quebrado a aliança foi conquistado pelos inimigos e o povo de Deus agora tinha um sentimento o povo de Deus nas mãos dos inimigos agora dizem assim não tem jeito mais os nossos ossos se secaram essa era a expressão que o povo usava diante daquela situação de prisão de terem sido tomado pelos inimigos diziam assim os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança estamos de todo exterminados será que você tem declarado isso nesses últimos dias o povo estava dizendo mais ou menos assim olha não existe mais esperança a esperança se acabou os nossos ossos se secaram sabe o que esse era um povo que se sentia destruído derrotado quantos me ouvem agora e estão de cabeça abaixo se sentindo destruído se sentindo derrotado ei mulher você não foi derrotada ei não há nada perdido você pode estar olhando agora e estar vendo só ossos sequíssimos mas o teu Deus é Deus de vida e ele não faz do jeito que você quer nem do jeito que você determina ele faz do jeito dele agora que ele tem poder para dar vida para colocar osso de pé para fazer gerar músculos tendões e para soprar o fôlego de vida ele tem poder ele tem poder Ezequiel é possível esses ossos voltarem a vida Ezequiel não sabia a resposta aí Deus diz vai então e profetiza então ele me disse profetize a esses ossos e diga-lhes ossos secos ouçam a palavra do Senhor olha que loucura a Bíblia diz que o evangelho ele é loucura para os que perecem ei amada haverá momentos na tua vida em que você terá que viver como louca nesse mundo e eu não estou falando de nenhum desajuste mental eu estou falando de andar na contramão deste mundo eu estou falando em tomar atitudes que ninguém tomaria eu estou falando sobre crer quando ninguém mais crer eu estou falando sobre acreditar quando ninguém mais acredita eu estou falando sobre olhar para ossos secos e crer que aqueles ossos podem sim voltar a ter vida e a andar e a caminhar e a falar e a viver eita negócio de doido eita Jesus eu quero viver essa loucura loucura desse evangelho vivo esse evangelho que não encontra barreiras esse evangelho que me faz acreditar que um mar vermelho pode se abrir para Deus dar livramento ao seu povo eu creio neste Deus que ainda faz profetiza estes ossos amada profetizar alguém que deu o último suspiro de vida ainda é mais fácil pois você olha ali para aquele corpo vamos trazer aqui para essa palavra Ezequiel estava numa visão mas talvez seria mais fácil se ele visse ali alguns corpos que acabaram de morrer numa batalha seria até mais fácil crer não é verdade o corpo ainda está quente quem sabe ele vai voltar a respirar e se levantar ali vai estar tudo certo mas a Bíblia fala que a situação era de ossos que estavam ali há muito tempo fala de algo improvável impossível aos olhos humanos Deus Deus está falando com alguém nesta manhã que tem olhado para uma causa que é impossível aos olhos humanos Deus Deus está falando com você e ele está dizendo assim ninguém mais acredita mas você continue crendo o mundo rejeitou o mundo desistiu mas você continue abraçando continue acreditando continue orando continue profetizando continue dizendo um dia ele vai ser mais crente do que eu um dia ele vai orar mais do que eu oro continue profetizando palavra de bênção sobre os ossos secos Deus diz Ezequiel você vai profetizar diga assim diz o soberano Senhor a esses ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida porém tendões em vocês e farei aparecer carne e os cobrirei com pele porém um espírito em vocês vocês terão vida então vocês saberão que eu sou o Senhor eita Ezequiel agora naquela visão profetiza o incrível acontece os ossos se juntam os músculos os tendões agora a pele e agora já não era mais um monte de ossos eram corpos humanos corpos inteiros corpos restaurados aleluia mas o milagre ainda não tinha chegado ao fim eles não estavam vivos aí Deus agora manda Ezequiel profetizar outra vez diz Ezequiel profetiza mais Ezequiel profetiza o fôlego de vida e agora ali os corpos recebem aquele espírito e agora eles ficam vivos agora a sua frente estava um grande exército de pé o impossível acontece o milagre se completa aleluia ei amada ei amado Deus está mostrando o seu poder e a sua glória através dessa palavra haveria alguma coisa que ele não poderia fazer oh aleluia 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 Deus é aquele que vivifica o cenário era de morte mas Deus estava mostrando que ele é Deus de vida vida o sentido aqui é o de reviver é de voltar a vida é de renovar não existe casamento acabado para o Senhor não existe prisão espiritual que Deus ele não consiga quebrar não existe vício que o Senhor não consiga livrar não existe problema de saúde que o nosso Deus ele não possa curar não existe desafio nesta terra que o Senhor não possa te ajudar a vencer aleluia 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 Deus Deus está renovando a minha e a tua esperança hoje e porém em vós o Espírito e vivereis aleluia o que eu aprendo aqui nessa palavra é a ter fé é preciso ter fé que nada é impossível para Deus é preciso ter fé minha amada é preciso ter fé meu amado Deus Deus é aquele que vivifica o profeta que ele diz e profetizei como me deu ordem ou seja Deus deu uma ordem diz Ezequiel profetiza e ele diz eu profetizei você está sendo esse instrumento nas mãos de Deus para tua família o que você tem profetizado nesses últimos dias esposa mãe o que você tem profetizado para esses meninos sobre a vida deles a tua palavra tem poder eu vejo aqui Ezequiel profetizando vida quantas quantos me ouvem na manhã do dia de hoje e estão profetizando desgraça estão profetizando morte sem querer mas tá você profetiza a morte quando você pragueja sobre a vida dos seus filhos quando você libera palavras amaldiçoadoras sobre a vida deles quando você na frente deles ou por trás lança palavras de maldição sem querer rotulando seus filhos muita atenção sobre o que você tem falado abençoe não amaldiçoe abençoe essas crianças dentro dessa casa quem sabe seus filhos aí tem lindado trabalho são pequenos ainda ou adolescentes e você só consegue falar mal e você só consegue rotular e você só consegue reafirmar reforçar um comportamento negativo com as suas palavras dizendo você não gosta de estudar você não quer estudar você não quer saber de nada você não tem compromisso com nada eita amaldiçoando Deus está dizendo para de amaldiçoar e abençoa muda essas palavras da tua boca esse discurso não te pertence como uma profetisa do Senhor como uma mulher profeta como um homem dentro de casa um sacerdote de um lar essas palavras não te pertence abençoe abençoe não reforce os comportamentos negativos em nome de Jesus em nome de Jesus amada em nome de Jesus meu amado o Senhor hoje está te dando uma ordem e a ordem é profetisa abençãos profetisa abençãos diga assim meu filho você será um grande homem de Deus minha filha tu és uma abenção tu és uma filha esforçada tu és uma menina obediente eu sei que ninguém é perfeito e algumas vezes a gente falha mas eu tenho orgulho de você tu és uma menina de Deus profetisa tu tens compromisso com Deus tu és escolhida desde o ventre tu és escolhido separado desde o ventre da tua mãe profetiza em nome de Jesus mulher profetiza sobre a vida do meu marido do teu marido tu és uma benção meu filho Deus está falando com você o Senhor te dá a ordem e a ordem é profetizar palavras de vida de bênçãos palavras abençoadoras você crê que Deus está tocando na tua boca hoje e queimando toda palavra de maldição que já saiu aniquilando a força as forças das trevas da maldade tudo que é negativo se você crê diga amém porque a partir de hoje você será um instrumento nas mãos de Deus para abençoar o Senhor hoje está tocando na tua boca aleluia o Senhor hoje está tocando na tua boca e ele está dizendo hoje eu te dou um novo discurso hoje hoje eu te dou novas palavras hoje eu te vivifico para ser um instrumento nas minhas mãos e para profetizar como Ezequiel para com que ossos secos tenham vida o problema é que muita gente olha para o vale de ossos secos e começa a profetizar maldição porque diz assim ah como como poderiam esses ossos voltar a ter vida essa situação é muito difícil é impossível eu só consigo ver um cemitério eu só consigo ver desgraça nem osso consegue ver mais meu Deus do céu só consegue falar que é difícil só consegue falar que é impossível só consegue falar que não tem mais jeito só consegue falar sobre derrota é um derrotado é um desgraçado é um esquecido por Deus é um órfão em nome de Jesus o Senhor está te dando uma sacudida e dizendo você não é desgraçado você não é vítima você não é órfão você não é esquecido ei menina menina dos olhos de Deus recebe um abraço do Senhor na manhã do dia de hoje recebe um abraço forte de acolhimento de renovo você é um instrumento de Deus da tua boca vai sair vida e saia da frente porque você vai ver se levantar um exército você algumas vezes vai ficar até assustada quando você olhar para aquele monte de ossos se juntando você vai dizer assim não é que deu certo deu certo porque eu profetizei deu certo porque Deus me usou como seu instrumento e eu me coloquei à disposição para ser usado profetiza aí sobre o teu trabalho profetiza a bênção eu tenho capacidade porque Deus me capacita vai dar certo em nome de Jesus Deus vai me honrar aqui dentro nesse meu ambiente você está aí no seu trabalho diga assim Deus vai me honrar aqui dentro vai dar certo em nome de Jesus vai ter vida onde só conseguem ver morte, destruição e desgraça eu estou vendo vida profetiza filho do homem profetiza depois a gente vê lá o retorno do povo de Israel à sua terra o desfecho da visão do vale de ossos seco lá de Ezequiel Deus confirmando que ele fala ele cumpre ele não disse que ia fazer aqueles ossos tornarem a ter vida o Senhor estava entregando essa mensagem a Ezequiel Deus está dizendo olha eu cumpri a minha palavra eita aleluia e sabereis que o Senhor disse isso e o fiz Deus está dizendo eu cumpro a minha palavra eu cumpro a minha palavra amada amado do Senhor leve a mensagem de restauração leve esperança seja um instrumento de bênção profetize bênçãos e creia que nada é impossível para Deus creia que nada é impossível para Deus